Oi gente, tudo bom? Tudo bom? Gente, no vídeo de hoje a gente veio fazer pra vocês uma playlist de funk Não é tão pesadona, né? E eu tô aqui com essa menina maravilinda, gente Maravilhosa Então, gente, vocês veem essa pessoa aqui É irmã dela, então Então ela é chata e ela é criança e ela não obedece, tá bom? Ela é muito obediente Ela vai começar a ter sarrado no ar aqui no meio do vídeo Mas então é isso, vamos lá para nossas músicas E ela tem canal, se vocês tiverem se inscrevam Não tem vídeo, tá? Porque eu apaguei Então, vamos embora A primeira música da playlist É Sarrada no ar Sabe? A gente não sabe o nome dos tios Nós temos que só falar o nome Eu acho que é MC Crush, Crash, sei lá Mas é só para vocês precisarem do Sarrada no ar Então partiu, tiozão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Vai descendo até o chão 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 Mas é aquela sarrada Sarrada no ar Vai descendo até o chão Gente a próxima música é da Donny Russo A melhor no baile Gente, a próxima música é do MC Ariel Ariel, Ariel, então faz Tempo Perdido Próxima música é do MC Dom João, o Novinha Partiu? Partiu O Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no rei de paco faz o teu temorão Vinha aqui na favela pra ser bom A próxima música vai ser do MC M&M Social, Narga e Piscina Gente, a próxima música é do MC Davi, Bem Louca E é isso, tamo junto Gente, a próxima música é do MC 2K Amnésia Braba Próxima música é do MC Delano Devagarinho, devagarinho Gente, agora a décima música é do MC Quequel Partiu, então Partiu Última música é do novo MC Quequel Despedida tem que ser bonitinha Pegou isso? Pegou Gente Esperou Queria Namorada Gente, então Calma Então gente, foi esse o vídeo Então gente, foi esse o vídeo Obrigadão, mas deixei de gostar Deixa o like aí Se inscreva no canal se você sempre não for inscrito Solta o like aí, rapaziada Mesmo ela não tá no vídeo, inscreva no canal dela que ela vai fazer Eu vou fazer, gente Eu mando nela, tá ligado? Então se eu falo que ela vai fazer, ela vai fazer Gente, deixa sugestões de vídeos Tchau, gente Beijo Então fala aí Qual vídeo que vocês querem Tá bom Beijo E partiu